Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Hunter de Redux Aqui no canal, velho, e estamos com o nosso R34 aqui do Brian, galera, na live que eu fiz aí, velho Testando o level 10 de polícia, a gente deu uma tonada, deu alguma modificada nele Trocamos as rodas e trocamos o aeropólio, agora realmente ele tá o mais parecido Mas não, ele tá igual realmente o Skyline do Brian, galera Vocês me falaram aqui que o aeropólio era esse, vocês me falaram que a roda era essa E agora sim, mano, ele tá o mais parecido possível com o do Brian, quem dirá igual o do Brian, né mano? Vamos deixar ele guardadinho aqui na garagem, não deixa guardadinho não Vamos pegar ele pra gente ir lá no car shop comprar mais um carro aqui pra série, galera Pra comprar mais um carro aqui pro vídeo de hoje E lembrando, a gente tá na case, tá? Já liberamos a case, já fizemos os Milestones A gente fez os Milestones, galera, na live pra quem perdeu, tá? A gente fez os Milestones na live, ganhamos aqui bastante balde, ó A gente tá com 18 milhões de balde porque a gente testou todos os levels de polícia Vimos aí como que é legal a polícia do jogo e tal Dá pra controlar certinho o level nesse mod Então a gente viu isso tudo Então por isso que a gente já completou os Milestones, tá? Então agora a gente vai comprar outro carro Eu já tenho em mente aqui o carro que vai ser, galera Vamos lá dar uma testa, tá? Mano Esse carro aqui vai ser épico, cara Esse carro aqui vai ser épico Eu tô em dúvida só pelo seguinte Eu tô aqui na expectativa pra ver se vai ter as peças de performance pra ele Ou não, tá, galera? Porque também não adianta o carro ser épico Mas não dá pra pôr as peças de performance nele, né? Tem esse pequenino detalhe, né? Esse pequenino detalhe Porque tem muito carro legal que a gente pegou Que não deu pra colocar as peças de performance Por exemplo, o Challenger, né? Que a gente pegou e não deu pra colocar Mas hoje nós vamos testar aqui a M3 GTR aqui Sem ser o modelo de corrida Porque aquela M3 GTR do Razer, galera É a versão de corrida mesmo, cara É a de corrida Essa aqui é a M3 GTR de rua, né? A gente pode ver que tem algumas diferenças Cante de descarga atrás Não tem aquele interior todo montado pra corrida Esse aqui, o interior dela é de um carro de passeio mesmo, tá vendo? É a M3 GTR de rua Que dá pra você comprar e ir na padaria, velho, com ela Olha pra vocês, galera A gente vai dar uma testada agora na M3 GTR Ó, ela já vem nitro de fábrica Ah, mas ela tem o mesmo ronco da M3 GTR e do Razer Ah, velho Isso aqui já dá uma motivação cabulosa pra gente, hein, galera Isso aqui já deixa ela super absurda, mano E lembrando Esse mod aqui tem essa M3 GTR aqui de rua E tem a M3 GTR de corrida também Que a gente libera lá mais pro final do jogo, né, mano? Eu quero ver se essa de rua dá pra pós-peças Não dá Tá vendo, galera? Esse é o BO, velho Não dá Aí, aí é complicado, velho Aí é muito complicado Aí, ó Não dá pra pôr nada nela Ó, dá pra pôr o nitro Tá, o nitro dá pra pôr Não dá pra pôr pneu Não vai dar pra pôr nada, cara Aí é o seguinte Será que a gente consegue? Será que a gente consegue vencer a Casey, velho? Com ela só com o nitro, galera? Essa é a questão, viu? Provavelmente eu não vou conseguir, cara Aqui, ó Dá pra colocar igual a do Razer? Mano Dá pra deixar ela igual a M3 GTR mesmo Ó o body kit aí, ó Dá pra deixar igual a M3 GTR de corrida mesmo, galera Nossa senhora, hein? Aí dá pra deixar esse Aerofolio que eu amo de paixão Deixa eu ver aqui Deixa eu ver agora os carros Os stunner, né? Qual que vai ficar legal nela? O do Skyline fica muito doido nela também, né, mano? Eu não sei agora, hein? Qual que eu pego, não Esse Reaper combinou? Não, mas não combinou, não Esse Reaper aqui não combinou Esse aqui ficou muito grande Mano, eu acho que eu vou colocar o que eu gosto mesmo, cara O que eu gosto é esse aqui, o Rocker 5 Tem o do... Tem esse aqui também Só que, mano, vou colocar o Rocker 5, tá, galera? Vamos fazer a M3 GTR do nosso gosto Essa roda eu não tenho coragem de mudar Ficou muito bonita O capô também tá muito bonito Eu já de fábrica, então eu não vou mudar Tá? O problema, velho Que eu não sei se eu tampo, galera Não sei se eu tampo Dá pra gente deixar ele igual do Razer Só que dessa vez, velho Eu vou fazer a minha M3 GTR, galera A minha M3 GTR, velho Ó Vinilzinho aqui, bacana, ó Ficou legal, cara Gostei, gostei Esse vinil aqui é muito legal Esse aqui, ó Agora tem os exclusivos também Deixa eu ver Ah, aqui, ó Esses exclusivos que são legais também Pena que eu não liberei ainda, né? Dá pra deixar ela toda de carbono, né, mano? Tem esses Black Edition Ah, esse aqui, ó Vou deixar ela com esse vinil Tá? Eu usei esse vinil aqui no meu Carreira GT Na época do Playstation 2, mano Vocês botam fé nisso, galera? Que nostalgia desse vinil Vou colocar aqui um insufilme dourado, tá? Vocês me pediram, galera Pra turnar um carro do meu jeito Tô turnando, velho Meu jeito é um jeito badara, tá? Vocês sabem disso Meu jeito é um jeito badara, velho Vai ser aqui, ó M3 GTR preta com vinil laranja, galera Desse jeito aqui, tá? Eu acho que ficou legal Na minha opinião Ficou muito da hora Deixem aí nos comentários O que vocês acharam aqui Da minha M3 GTR Tá? M3 GTR de rua Não a M3 GTR de corrida lá do Razer Na minha opinião ficou legal Esse insufilme aqui Que eu não gostei muito Mas pra combinar com o nosso vinil Achei que ficou legal, cara Então vamos lá Vamos desafiar o chefão Mas primeiro aqui, ó Temos algumas coisas pra gente fazer Tem um pedagiozinho Pra gente testar o carro Vamos lá Olha ela aí Olha a criança aí, velho Olha a criança aí, mano É, ela continua sem o supercharger E tal Vamos ver se tá andando igual a M3 GTR mesmo Se tiver andando igual a M3 GTR Já é alguma coisa muito boa, mano Dirigibilidade dela tá muito boa Não posso reclamar Esse ronco, hein Esse ronco, hein, galera O que vocês me dizem desse ronco? Ah, velho Só de ter esse ronco Não precisa ter mais nada Fala a verdade Só de ter esse ronco Não precisa ter mais nada, cara Tá maluco Que ronco espetaculoso Beleza Cara, tá andando bem Tá andando bem Não tá ruim, não Tá? Poderia ter andando mais, tá? Mas não tá ruim, não Pegar o cortezinho aqui O nitrozinho dela já tá aqui super profissional Já ajuda muito Porque o nitro da M3 GTR do Razer, velho Ela é um nitro level 1, na minha opinião Ele acaba muito rápido, velho Muito rápido E o jogo poderia ter deixado a gente... Mano, sabe o que o jogo podia ter feito? Porque a M3 GTR ela é boa daquele jeito E ela não é tunada ao máximo, né? Ela não tem supercharger, por exemplo O que o jogo podia ter feito? A gente perder a M3 GTR daquele jeito lá pro Razer Só que quando o Razer pegar ela Ele tunar ela no máximo Aí ele colocar o supercharger Colocar outra coisa Imagina ela tunada tudo no máximo, galera Como que ele ia ficar o nitro no máximo E tudo mais Caramba, velho E depois a gente recupera ela do Razer A gente ganha ela do Razer com tudo no máximo Cara, ia ficar sensacional Porque ela já é espetaculosa Maravilhosa Sem as peças de performance que faltam nela Imagina com as peças, galera Meu Deus, cara Por que eu falo que ela não tem supercharger? Porque ela não tem o reloginho, galera Que tem ali... Que sempre todos os carros que a gente coloca com o compressor Eles tem um reloginho Um contador aí Embaixo dos quilômetros por hora ali, ó E essa aqui vocês estão vendo que não tem, tá? E a M3 GTR do Razer também não tem, cara E todo carro com supercharger Automaticamente tem esse reloginho Esse contador, cara Que é o contador de pressão do supercharger, né? Mas Vambora, velho Vamos desse jeito mesmo O mod podia deixar a gente tunar Eu acho que seria épico demais A gente tunar o M3 GTR A performance dela É meu sonho Jogar com o M3 GTR Com o compressor Com tudo no máximo, tá? Eu acho que ia ficar um negócio maravilhoso Só que não foi dessa vez, né, galera? O mod eu acho que quis preservar aqui Meio que a originalidade Da M3 GTR, né? Esse carro tão emblemático aí A gente pode dizer que é o carro mais emblemático aí Dos videogames, né, galera? Na minha opinião É o carro mais emblemático aí dos videogames, cara Sai táxi Mano, dirigibilidade dela parece um stock car, velho Ó, faz muita curva Faz muita curva É um kart Esse carro é um kart Ele não dá guinada Mano, ó É um kart Freia muito Tá? E aqui A de pedágio já foi rapidinho De pedágio aqui já foi rapidinho Vambora Deixa eu ver o que mais que falta aqui, ó De pedágio falta um circuito e um drag, né, mano? Um drag eu quero até ver se a gente vai conseguir fazer com ela Porque a gente tá tendo bastante dificuldade aqui nos drags do jogo, mano Estamos tendo bastante dificuldades aqui nos... Olha lá A gente vai jogar já com F8 tributo, mano Já vamos jogar de F8 tributo Meu Deus Vambora Estamos na frente Só... Só... Só Perfect Shift, velho Aqui eu só converso com Perfect Shift E o negócio é o seguinte A gente pode usar o Speed Breaker, né Pra controlar melhor O carro aqui no drag A gente tem um controle total Só que também a gente perde o controle muito fácil Mano, os caras aqui não aguentaram a gente não, hein Os caras aqui não aguentaram a gente não Ou aguentaram? Não, não aguentaram não, galera É, a M3 e a GTR é outro level mesmo, cara Que carro, velho Que carro, mano Que carro espetaculoso Deixa eu até testar ele no drag lá Da Dils Que eu não tava conseguindo nem a pau Não, não é da Dils, não É do... É do Early, mano É do Early Esse drag aqui Que eu não tava conseguindo nem a pau, galera Eu quero muito ver se a gente vai conseguir ganhar ele De M3 e GTR, tá? Vambora Olha lá, cara Olha lá Eu não tô conseguindo ganhar ele com nenhum carro, mano Agora a gente tá com o carro absurdo, hein E tem aquele pulinho lá Que eu tô fazendo ele errado O pessoal fala que eu tenho que voltar a marcha Antes de chegar nele, né Vou botar a marcha aqui Beleza, velho Fiz o jeito que vocês pediram E deu certo Olha lá a M3 GTR, galera Olha esse carro, mano É Agora o Vape tá vindo, mas não tem como, não Caramba, mano É o Centonar É um monstro Galera Esse carro Centonar Ele é um monstro Meu Deus do céu, cara Tô em choque Tô em choque Vou até fazer esse sprint aqui também Porque for faltando do early, mano Deixa eu fazer ele já de uma vez aqui Caramba, galera Eu tô em choque Contanto que esse carro é bom Sem tunar nada Isso que eu tô, sabe Perplexo aqui, cara Tá louco Colocamos só nitro Não Ela não precisa, né, mano Ela não precisa Ela já é assim mesmo De nascença, né Olha esse ronco, velho Olha esse ronco, mano Tem aqui MW, M2 Sai Vamos ver se na corrida aqui a gente tá Olha o ronco de câmbio forjado Que o jogo preservou, né O mod preservou Aqui na M3 GTR de rua também, tá Nossa, mano Ela tá Mano, a gente tá acabando com os caras sem tunar, galera O primeiro carro que sem tunar A gente fica de boa Porque os outros a gente não tava tancando não Vocês lembram? Não pode capotar Vai, ela não vai capotar não, ó Ela não vai capotar não Foi direto Monstra Monstra Foi direto, velho Aí, ó Ah, os caras tudo capotou, galera Ah, velho Respeita o nosso carro, velho Nosso carro incapotável, mano Aí eu vou lá Daí o próximo vídeo M3 GTR capotou, né Próximo vídeo M3 GTR capotou, mano Vambora E galera, mano Eu tenho muita gente Tenho certeza que muita gente vai falar Vibre, mas o M3 GTR ficou pra badar Com esse vinil e tal Mas galera, vocês falam tanto Pra eu tunar um carro do meu jeito Tá aí, velho Tuniu o carro do meu jeito, velho Aí aquele negócio Agradou o meu gosto Não vai agradar o gosto de vocês, mano Aí você tem que decidir Vocês querem que eu tuno o carro do meu jeito Ou eu quero que eu faça o carro padrão, mano Porque, pelo amor de Deus, velho Fica difícil agradar todo mundo, né, galera Nem Jesus agradou todo mundo Por mim, eu pegava ela aqui E deixava igual a do Razer, mano Coloquei ela do meu jeito aqui Pra ver se alguém agrada mais Aí o pessoal que fala Pra... Que quer que eu tuno o carro do meu jeito, né Tá, a corrida aqui já tá a ganha, né Porque a gente tá aqui com a distância Absurda dos caras Os caras não tão tancando a gente De M3GDR, galera Não tão tancando mesmo Parece que a gente tá dentro de um trilho De tanto que ela é boa, velho De dirigibilidade Parece que a gente tá num trilho Ela faz curvas sem precisar fazer esforço Ela faz curvas sem precisar fazer esforço, velho É incrível, galera, ó Não dá uma guinadinha Carro de corrida é assim mesmo, né, velho A CLKGTR Lá no Midnight Club 3 Também é a mesma coisa, velho Parece que você tá num trilho Ela não guina nada E faz muita curva Deixa eu abaixar um pouco aqui o som do jogo Salto pra caramba, né Então a gente tá com bastante Honda Civic aqui atrás Da gente mais uma corridinha Que a gente tava tendo dificuldade De fazer com os outros carros De M3GTR é coisa simples, né Deixa eu deixar aqui, ó O posto de gasolina E a rosquinha, como sempre Que você sempre fala Vibre tu é Tá aqui a rosquinha Vamos deixar a rosquinha aqui no meio do caminho E já finalizamos aqui a corrida também Ah, a corrida não A perseguição também Já vamos aqui no cooldown da massa É, não vai nem precisar Vai nem precisar Né E já finalizamos, velho Tá de boa Beleza, então aqui eu acho que a gente já finalizou, galera Todas as corridas do Chefão que faltavam A gente já finalizou Da Dils aqui tá tudo completo Tá de boa Tá do Early também tudo completo Tá, e agora falta um circuito Aqui da Casey, velho Um circuitozinho só Não, um circuito e um pedágio, né Vambora Vamos fazer isso tudo no vídeo de hoje, galera Eu quero deixar o jogo imaculado Sem faltar nada E aqui a gente vai correr já com carro de corrida, velho FXX vs M3 GTR, galera Carro de corrida da Ferrari Contra carro de corrida da BMW E vamos jogar contra um Pagani U-Iron também Aqui os carros que estão contra a gente São carros completamente pesados Absurdos Vamos ver se a gente vai conseguir aqui no dia M3 GTR, velho A gente já tá aqui dando uma distanciazinha boa, viu Sai fora, FXX Essa aqui, pra quem não sabe, galera A FXX-K É a versão de corrida Que não pode ser usada na rua Da LaFerrari A FXX sem o K É a versão de corrida Que não pode ser utilizada na rua Da Ferrari Enzo, mano Tá, pra quem não sabe Existem essas diferenças aí FXX-K É LaFerrari FXX sem o K Ferrari Enzo Mano, e é legal esse body kit que a gente colocou aqui Que deixa a janela dela de trás Vocês estão vendo o vidro dela ali da porta de trás? Da porta de trás não Da parte de trás do carro É de Lexan, mano É meio que um policarbonato Que o carro de corrida usa Nas janelas Pra deixar o carro mais leve Pra não ter o vidro E deixar o carro mais leve E, velho, a gente já tá dando uma distanciazinha cabulosa Vocês estão vendo que o top feed dela não muda muito Pros outros carros que a gente tinha O que muda mesmo desse carro aqui pros outros, galera É a dirigibilidade, velho A dirigibilidade dela é totalmente diferenciada Totalmente diferenciada Não tem como, mano Mano, olha a distância que a gente... Mano, a gente tá vencendo por um quilômetro Ferrari FXX pagando em Huayra, velho Eu não tô acreditando, galera É, velho M3 GTR é apelona mesmo Não tem como, tá? Não existe Por isso que o jogo não deixa a gente tunar ela Porque não precisa tunar ela Ela é espetaculosa, velho Sem tunar, cara Se tunasse, não ia ter graça nenhuma Por isso que o jogo não deixa Que carro, velho Que carro, meus amigos Meu Deus do céu Olha isso Ela não dá uma guinadinha, cara E o handling dela lá no jogo O jogo considera o handling dela ruim, né, mano? Porque eu lembro da M3 GTR As barrinhas dela O top speed e a aceleração dela As barrinhas são no máximo E a barrinha do handling fica na metade Eu não sei porquê Na minha opinião era pra tentar tudo no máximo, cara Toda no máximo Olha isso Mano, faz as curvas aqui com os pés nas costas, velho Parece que tá sobre um trilho o carro Olha, um quilômetro e trezentos metros Meu Deus Aí até parece que eu sou bom, né, galera Até fica parecendo que eu sou bom, né Quem conhece o canal por esse vídeo aqui Vai falar Caralho Vibra e dirige pra caralho Olha, ela tá dando um quilômetro e trezentos metros Num Pagami Huayra E num... Como é que é ir numa Ferrari FXX, velho Com o carro sem tonar Mas eles não sabem, galera Que a M3 GTR não precisa tonar, mano Não sabe, né Nem vou pegar esse cortezinho aqui, não Vou por fora mesmo Não precisa nem frear pra fazer essas curvas É simplesmente impressionante, velho Eu quero ver a Casey O que ela vai fazer Ela não, mano Quero ver muito o que ela vai fazer contra a gente, viu Eu tava com medo de inundar Porque tava sem tonar, né E essa M3 GTR aqui é diferente da M3 GTR do Razer Eu falei, mano Essa aqui talvez Ela não é tão boa Igual a M3 GTR de corrida do Razer, né Mas, pelo jeito Ela é tão boa quanto, viu Vamos lá Tamo acabando a corrida aqui Ó 290 Tá É o top 5 que a gente já fazia com os nossos outros carros, tá, galera Tem, não mudou muito Só que a dirigibilidade é outro level 10 mil na corrida Agora só falta aqui, ó Um de pedágio com probabilidade de polícia no máximo Pra gente fazer a case Tá Eu vou fazer aqueles pedágio Aqueles radares também que a gente tem que fazer Antes de fazer o chefão Que eu sempre gosto de fazer E esse preto ficou bonito É um preto perolizado, né Achei muito bonito, mano Vamos lá A gente já tá quase com onda Se que preto o problema É o negócio que a gente tem o poder, né Galera A gente pode mudar a polícia aqui Do jeito que a gente quiser E a gente viu na live, galera Que o level 10 de polícia Porque pra quem não sabe O jogo normal Ele vai até o level 5, tá Aí quando você vai na última percepção do jogo Ele vai pro level 6 Só que o level 6 só funciona na última percepção do jogo Aqui, no mod Redux A gente pode colocar até o level 10 de polícia E a gente tem esse controle total Sobre os levels de polícia A gente tem esse controle total Só que o level 10 de polícia Ele marca que vem 100 viaturas de cross Atrás da gente O cross, pra quem não sabe É o delegado aqui do jogo É o xerife do jogo, né galera É o cara que enche o nosso saco Vem 100 viaturas do cross Só que o jogo original, galera O cross só vem um de cada vez, né E aqui no mod Redux Eles não conseguem Não conseguiram mudar isso Então apesar de vir ter 100 viaturas do cross Marcadas pra vir atrás da gente Só vem uma de uma vez Então o level 10 é o level mais badário que tem Porque só vem uma viatura atrás da gente de cada vez Isso é muito paia Muito paia Aí o que eu achei o mais legal de tudo Você coloca A gente começa a percepção No level 10 Isso eu testei na live, tá Pra quem não viu a live Tá gravada aí no canal Dá uma olhada lá E é o seguinte A gente começa a ver a percepção Com o level 10 Que aí vai começar a percepção Com 100 viaturas atrás da gente E depois a gente abaixa Pro nível 6, tá Que é o nível que vem Na última percepção do jogo E esse nível 6 Ele pode vir até 30 viaturas De uma vez atrás da gente, galera Então a gente fica com 100 viaturas Marcadas de uma vez Tá, pra vir atrás da gente Só que vem 30 de uma vez Aí fica cabuloso a percepção E a Corvette Preto Com SUV, cara Aí sim A percepção fica top Quem viu a live aí Viu que o negócio Fica monstruoso desse jeito, cara Dá uma olhada lá Quem perdeu a live Eu vou deixar marcado aí Pra vocês no card, galera Mano Ficou épico A percepção desse jeito, cara Deixa no level 10 Começa a percepção no level 10 E depois já troca pro level 6 Caramba Aí fica monstruoso Dá pra dar uma brincada monstra Vão embora Já estamos finalizando aqui 90% aqui do pedágio E aqui já tá pertinho do nosso campo de beisebol Antes de estar a polícia Já tá perto do nosso campo de beisebol, coitados Ai, galera, coitados Mal sabem elas o que está esperando Só que o problema do level 10 É que o helicóptero fica perseguindo a gente o tempo todo também Aí fica difícil de despistar Aí a percepção fica chata Porque você não consegue despistar E o helicóptero fica te enchendo o saco, tá ligado? Aí fica chato O último level aqui da percepção No level 10, eles erraram, velho No level 10, eles erraram O jeito que a gente fez realmente é o melhor jeito, velho Pra pegar a percepção aqui nesse jogo Então vamos lá, galera Então aqui a gente já despistou O campo de beisebol não tem muito erro Já finalizamos aqui E agora faltam só aqui os 3 radares, né? Essa aqui a gente tem que passar 255 Vamos ver se o top speed aqui da M3 GTR a gente aguenta Porque ela não tem muito mais top speed que os outros carros, né, galera? Ela é mais focada mesmo na dirigibilidade Carro de corrida não é focado em top speed, galera Geralmente câmbio de carro de corrida é o câmbio mais curto, tá? Pra quem não sabe, existe isso também Câmbio de carro de corrida geralmente é o câmbio mais curto Você pegar os câmbios lá das Porsche GT3 de corrida e tudo mais São câmbios mais encurtados mesmo, né? Pra ter uma saída de curva mais forte e tudo mais, né? Tem toda uma engenharia por trás disso, né? Então, mas aqui o primeiro radar foi de boa Esse aqui a gente tem que passar 230 Vambora Vambora Sai táxi, senão me avacalha Temos um... Ah, perdemos muita velocidade Ai, velho Mas vai dar de boa Boa, galera Boa, mano 235 a gente passou E agora esse aqui a gente tem que passar a 180, né? Porque ele tem curva no meio Ah, se tem curva no meio é com a M3 GTR mesmo, cara Se tem curva no meio é com ela mesmo, né? Porque ela não curva pra ela não tem problema, não Ah, mas aí um caminhão no meio tem problema, viu? Deixa eu ver Ainda às vezes dá Vai dar do mesmo jeito É muito monstra, cara É muito monstra Então agora, galera Chegou o momento aí que todos estavam esperando Bora enfrentar a Casey, mano São dois sprints Bora lá ver o que ela tem pra nos oferecer, não é mesmo? Vambora É, a entrada dela é da hora, né? Isso a gente tem que admitir, galera A entrada dela é da hora pra caramba, viu? Nossa O carro eu acho badara Esse eu já falei pra vocês Que é um dos chefões Que eu acho mais paia por causa do carro, galera Essa CLK aí Eu acho ela muito paia, velho Não curto Tá? Opinião pessoal Deixa aí nos comentários o que vocês acham Eu acho ela feia Tá? Ai Já cheguei batendo aqui Ela E ela tá andando bem, viu? Tá andando bem, cara Vambora Vambora, vamos tentar buscar Ah, mano Sai, velho Olha, ela não pegou o corte Vai ser burra, cara É, aqui a gente já passou E vamos aqui, ó Vamos tentar fechar agora Mas não vai precisar fechar, não 3GTR a gente vai ter que ter uma distânciazinha boa dela Se os carros Se os carros civis não atrapalhar a gente, né? Nossa, olha só Galera, não precisa frear pra fazer as cubas, mano Eu fico de cara Não precisa frear, mano É incrível Aí, ó Agora não vai aguentar, não Essa cuba aqui tem que frear Porque é mais fechada mesmo, né? Aí também não faz milagre, né, galera? Beleza, ela tá colada na gente Só que não tá conseguindo passar Isso é ótimo Caramba, que sonho jogar com esse carro aqui Com o compressor, mano Que sonho, velho Seria épico demais Olha esse ronco, cara Olha esse câmbio forjado Esse câmbio forjado, pra ser bem sincero Não era pra estar na M3 GTR de rua, não Era pra estar só na versão de corrida Só que pra facilitar pros caras que fizeram o mod Eles já colocaram o som Na M3 GTR de corrida Na M3 GTR normal, né? Faz sentido, né, galera? Faz sentido, mano Muito boa, mano Beleza Beleza Tá, galera Aqui ela não tancou, a gente É só na dirigibilidade A gente acaba com ela Só que a dirigibilidade A Casey já não tancou, mano Olha isso Meu Deus, galera Que que, mano Merece o like, galera Merece o like Que carro épico, velho Merece muito O like de vocês Caramba, velho E ela gira até 10 mil giros também, viu? Girador esse V8 aqui da M3 GTR Ai, 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 ai Me dando totó Viu que não tava aguentando no braço mesmo Aí começou a dar totó então, ok Então vai começar a dar totó então Então vai tomar fechada, velho Vai tomar isso Toma, mano Toma Vai, não quis ir na manha Foi, começou a dar totó Aí vai tomar fechada, velho Vai tomar fechada, sua palhaça Pelo amor de Deus, velho Não aguentou na manha Começou a virar edique vigarista, cara Pelo amor de Deus, velho Ah, para, né? Vou deixar até a rosquinha aqui, ó Toma Toma Essa aí vai atrapalhar, eu acho, ó Não atrapalhou Atrapalhou, atrapalhou Ela ficou na rosquinha, galera Ela ficou na rosquinha Tomou Ah, velho Ah, coitada, velho Quis dar uma edique vigarista pra mim Eu que dei uma edique vigarista pra ela, velho Deixei uma rosquinha de todo tamanho no meio do caminho Aí por causa desse comentário Vocês vão aí no... Lá nos comentários agora Vibre, tu é Deixou a rosquinha Ah, galera Pelo amor, velho Pelo amor, mano Respeita a gente aí, velho Vambora Nossa senhora Olha que estompe que tá sendo essa corrida aqui, cara E que gráfico também, né? Que gráfico O gráfico tá parecendo que eu tô jogando um jogo de Playstation 4 Que gráfico, cara Esse mod, cara Depois eu vou ensinar a vocês, galera Depois eu vou fazer um vídeo Ensinando a vocês Quem tá tendo dificuldade aí de instalar esse mod Eu vou tá fazendo um vídeo Ensinando a vocês como que instala ele É bem simples, tá, galera? Bem simples mesmo Tá? Se vocês quiserem esse vídeo Deixa nos comentários aí Que eu posso tá fazendo sim, velho Pra quem tá tendo dificuldade É porque tem... É bem simples Mas tem umas manhãzinhas Se você não fizer essas manhãzinhas Dá problema, velho Inclusive ontem Eu fui gravar vídeo desse jogo Eu não consegui Porque ele deu um bugzinho Ele tava fechando sozinho, cara Eu tive que quebrar a cabeça Eu quase passei mal aqui Porque, velho Eu já tava pensando Mano, vou perder a série, velho Que o jogo não tá querendo abrir mais Mas foi só fazer um negocinho simples lá E resolver o problema Então Às vezes você não tá conseguindo Colocar o mod Por causa de alguma coisa simples, velho Tá? Ele com certeza Você vai ter que ter um PC melhor Do que você teria Pra rodar o NIC4TU de moção antes de normal, tá? Porque aqui o gráfico Já é um gráfico bem mais pesado Mas eu acho que não precisa De um PC da NASA, não Um PC mediano já é o suficiente, tá, galera? Porque o mod só funciona Se o gráfico estiver no máximo, tá? O mod não funciona Se o gráfico estiver no mínimo Tem esses pequeninos detalhes, tá? E aqui eu tô falando Sobre outros assuntos Porque a Casey não aguentou Tá? Ficou lá pra trás Tá? Foi um estompo essa corrida aqui M3 GTR Humilhou mesmo Sem dó E sem piedade Cara Monstruosa Então tá na mão Mais Galhardo Galhardo A partir do galhardo Que o jogo se torna aí Um negócio muito mais da hora, né, galera? A partir da galhardo Mano, e será que dá pra colocar Essas peças Junkman Na M3 GTR? Agora que eu tô pensando nisso Imagina se dá pra colocar As peças Junkman Na M3 GTR, galera? Nossa Mas é agora Que o jogo começa Agora Que os homens Dividem aqui Os homens Das crianças, galera Agora é onde o filho chora E a mãe não vê A partir do galhardo Que os carros Começam a ficar Muito mais tops, né? Então tá aqui O Ming, tá? Hector Domingo Tá? Mais conhecido como Ming Tem o Ming aí Do canal também, né, mano? Que é o Vibri do Paraguai Que me ajudou muito Em uma live aí Queria agradecer aí, Ming Pela contribuição Que você fez aqui pro canal Eu não sei se o seu nome é Ming Por causa do Ming Aqui da lista negra 6, né? Não sei Deixem aí nos comentários, tá? Então aqui Lamborghini galhardo Ele é melhor em speed trap, né, galera? Em fotos de radar Então tá aqui Biografia Este é o Ming Ele se orgulha de dirigir um carro Que parece ser de série É porque o carro dele é bem padrão mesmo Não tem nada, né, por fora Mas é rápido E detona os hadares sempre que pode Dizem que foi assim que conseguiu o carro Um playboy que se decidiu a falar Quando deveria ter ficado escutando Não vá atrás dele até estar pronto Já estou pronto o jogo Posso garantir pra vocês E galera Esse é um dos carros que eu acho mais legais Pra se pegar do chefão Porque o carro dele Já vem completamente tunado Então você não precisa pagar Pagar nada, velho Já vem com engine level 3 Compressor level 3 Já vem com todas as peças level 3 De padrão mesmo, velho Então você não precisa Você já pega um carro tunado no máximo Sem pagar nada Então o carro dele é o que mais vale a pena Pegar do chefão Vamos ver aqui a entrada dele, tá? Aí, ó Visual todo padrão Só que o desempenho maravilhoso, viu? Ah lá Ele gosta de deixar a rosquinha também, galera Ele gosta de deixar a rosquinha também, velho Caramba, mano Mais um, então Aí, pra vocês zoarem, né? Então tá aqui, Mia Aqui tem Ei, cara Tem um lance sério rolando Quero dizer que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo Os policiais estão loucos Você tem 5 pilotos na lista negra faltando E dois deles são cupinchas de Razor? Meu Deus Fique na linha Estamos perto Até mais Estamos perto sim, ô Mia Eu tô ligado, velho Eu tô ligado E bora lá no car shop, né? Deixa eu até ver aqui como é que vai ser O prêmio total a gente já tem, galera Porque a gente já fez na live ali Bolt pra caramba, né? A gente já tá com o Bolt pra passar o Razor duas vezes Então aqui são É, 11 corridas Né? Milestone Deixa eu ver os Milestone aqui Dar dano em polícia 22 22 Previaturas Ficar pelo menos 7 minutos com a polícia atrás de você 10 bloqueios E 4 Spike Trips Seja que vai resolver facinho Eu vou fazer isso daquele jeito que eu falei pra vocês, velho Colocar lá no level 10 E depois colocar no level 6 As percepções a partir de agora vão ficar épicas, galera E vamos dar uma olhada lá no car shop O que que a gente liberou de carro, né? O que que a gente vai usar agora de carro No decorrer da série Mano Tô muito curioso aqui, cara Queria ficar com a M3 GTR até o final Queria ficar com dois carros até o final, galera M3 GTR e Skyline do Brian, né? Mas como o objetivo da série é usar o máximo de carros possível, né? A gente vai ter que trocar Então aqui, ó O último carro foi o Elise E agora a gente já tem o GTR R35 Aqui tô falando com vocês, velho Agora os carros vão ficar simplesmente absurdos, tá? GTR R35 Carreira S 911 512 TR, tá? Ferrari V12 Monstruosa DB9 que já tinha Tá? E aqui o 911 que já é pro próximo chefão Então aqui, galera Já posso anunciar pra vocês Tô pensando em usar o GTR R35 E a 512 TR, tá? Vai ser esses dois carros aqui, mano Então, mano Galera Vou ficando com esse vídeo por aqui O vídeozinho ficou longo Do jeito que vocês gostam Usando o carro aí Que vocês gostam Tunando Tunando os carros do meu jeito aí Do jeito que vocês me pediram também Então, galera Por favor Deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Ativem as notificações O sininho Compartilhem o canal com seus amigos aí Pra ajudar no crescimento Galera Tamo junto de verdade Eu só tenho a agradecer vocês Por tudo que vocês fazem por mim E espero estar retribuindo aqui Com os meus vídeos Da melhor forma possível Beleza? Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo, galera Fui!